Olá a todos, meu nome é Ricardo Gapsky, sou especialista e mestre em periodontia, também doutor em implantodontia. Nós estamos fazendo uma série de vídeos relacionados à periodontia, já gravamos alguns, esses vídeos são de apenas 3 minutos, e nós temos já selecionado outros 94 tópicos. O que nós vamos conversar hoje é não só com a importância da papila para recobrimento radicular, mas quais as características que essa papila tem para o recobrimento? Porque nós como clínicos, nós achamos que através de livros e palestras, que a presença dela por si só já garante o recobrimento. E isso não é verdade. Existem micro características da papila que fazem com que ela tenha sucesso ou não. Ou seja, você pode selecionar um caso em que tem a papila na região mesial e distal completa e seu recobrimento não será completo. E é isso que nós vamos discutir hoje. Então, em 2, 3 minutos somente. Se você olhar essa recessão, ela é uma recessão classe 1 de Miller, ela é uma recessão classe 1 de Miller, onde tem a presença da papila, certo? Por esse tipo de diagnóstico, nós já poderíamos falar para o paciente que o recobrimento seria de mais ou menos 95% com o enxeto de conjuntivo, que será explicado em outro vídeo. Mas tem outras características da papila que nós temos que observar. E o que temos que observar, primeiro, é a base da papila. Essa base da papila, ela precisa ser larga. Ela tem que ter pelo menos mais que 3 milímetros. Ou seja, se ela não tem mais que 3 milímetros, se ela é uma papila como, por exemplo, entre o 31 e o 41, que ela tem uma base pequena de 1,5 a 2, quando você fizer as suas incisões e depitilizar essa papila, você não vai ter nem ação, vamos dizer, de gancho ou de cabide dessa papila para segurar o retalho, tampouco a sua nutrição. Então, isso é muito importante. O paciente chegou no seu consultório, olha-se a recessão, não tanto a extensão, a presença da papila, mas muito importante é a base dela. Após disso, como presença e base, o último detalhe que eu poderia falar para vocês é que a papila, ela tem que estar mais vestibular do que a recessão, certo? Ou seja, nós estamos olhando em duas dimensões, mas é como se essa papila estivesse se destacando vestibularmente. Isso é muito importante para o recobrimento radicular. Se nós olharmos alguns casos de sucesso por esse instituto tratado, você veja que esse caso tinha-se a papila, certo? A recessão, ela está presente, olha com uma base larga. Com essa base larga, feito o retalho apropriado, que já foi demonstrado em outro vídeo, nós tivemos em três meses quase que a resolução completa dessa recessão. Em outro caso, um caso inferior, onde normalmente em incisivos você não tem essa papila, e em algum caso você tem. Olha só que papila larga. Além de estar presente na nossa área interproximal, ela está larga. Ou seja, nós podemos fazer as incisões que nós discutimos e nós temos aí o suprimento sanguíneo adequado, certo? E esse é um caso, por último, um caso em que o recobrimento talvez seria contraindicado. Nós temos uma recessão, ela é uma recessão em que está trazendo muita sensibilidade ao paciente, mas ela tem uma papila que ela não chega a 3 milímetros. Então, esse retalho, quando feito, ele não terá suprimento, porque a área dessa papila é muito pequena. E é isso. Nós nos encontraremos na próxima semana com mais vídeos de peridontia. Obrigado a todos.